Esse pequeno vídeo é pra mim falar sobre uma publicação que eu fiz, pessoal, com relação ao meu pai e minha mãe, né? Teve muitas pessoas que mandam mensagem pra mim perguntando se era eu mesmo, se tinham hackeado minhas redes sociais, se eram fake. Não, pessoal, sou eu mesmo, tô fazendo um vídeo pra falar pra vocês. Hoje eu fui visitar minha mãe, só que lá no hospital não deixaram, como eu queria tirar uma foto pra mostrar pra vocês como ela está. Como ela tá no UTI, lá não é permitido entrar com o celular. Assim que ela sair pra outra ala, eu faço um vídeo e mostro pra vocês, tá bom? Aí fica um pouquinho complicado, porque além de minha mãe estar internada, meu pai também tá. E eles estão em lugares diferentes, aí é um pouco complicado pra mim. Quero falar pra vocês que realmente sou eu, ninguém hackeou minhas redes sociais, até porque o pix que está aparecendo é meu zap, meu número pessoal. E aí tem a foto do meu cartão, Cláudio Silva, tá no cartão, que é meu nome. Cláudio Santana Silva, né? Quem quiser participar da rifa, é só dar um oi, pessoal. Tô fazendo uma rifa, valendo 30 bebezinhas de rosa deserto, já grandinha, com aproximadamente 4 meses. A minha roda do deserto arábico, anaconda, a matriz. Aqui está a anaconda, olha só pessoal, é essa que está na rifa, quem quiser participar pra me ajudar. E também quem quiser fazer sua doação, eu vou ficar muito agradecido. Não importa o valor, pessoal, pode ser 10 centavos, 50 centavos, 25 centavos. Obrigado. Obrigado.